Estamos iniciando o programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada. E eu quero deixar aqui o nosso e-mail para que você entre em contato conosco. O e-mail é evidências.novotempo.org.br Ficaremos muito felizes em ouvir suas sugestões e dúvidas. No mundo atual é comum as pessoas se voltarem para Deus. Afinal de contas, atravessamos uma crise mundial, a fome, guerras, catástrofes em muitos lugares. E em nosso mundo globalizado, o que afeta um, afeta outros. Mas enquanto muitos se voltam para Deus, outros negam a sua existência e acham possível provar que Deus é apenas um mito, uma invenção humana. Afinal de contas, Deus existe ou não? O que os cientistas dizem sobre a existência de Deus? Esse é o tema do programa de hoje. Dr. Rodrigo Silva, doutor em Novo Testamento pela Pontifícia Faculdade Nossa Senhora de Assunção, em São Paulo, e especialista em Arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, curadora adjunto do Museu Arqueológico Paulo Bork, localizado no Centro Universitário Adventista de São Paulo, em Engenheiro Coelho, fala sobre esse assunto que hoje aparece constantemente na mídia atual. Dr. Rodrigo, afinal de contas, Deus realmente existe? Será que existem evidências que comprovam sua existência? Começa agora o seu programa Evidências. A CIDADE NO BRASIL Há vários séculos, uma visão de mundo materialista e antirreligiosa tem sido apresentada e aceita por muitos como legítima postura racional ao lado de outras cosmovisões. Os mais extremados defensores do questionamento à existência da divindade chegam a declarar que o mundo alcançará o seu triunfo apenas quando desistir dos conceitos religiosos e da fé no supremo que costumeiramente chamamos de Deus. Curiosamente, em anos recentes, temos presenciado um desdobramento novo nesse debate acerca da existência de Deus. Trata-se do que aparenta ser uma milícia intelectual organizada para provar a perspectiva ateísta como sendo a única tese defensável do ponto de vista científico e filosófico. Logo, a religião em quaisquer de suas manifestações deveria ser completamente banida do cenário cultural humano para o bem da própria humanidade. Entre os mais recentes defensores ateus da atualidade está o escritor americano Sam Harris, autor dos livros The End of Faith, O Fim da Fé e Letter to a Christian Nation, Carta a uma Nação Cristã. Em ambos os livros, Harris, que é filho de um pai Quaker e de uma mãe judia, procura mostrar que, em sua opinião, a sobrevivência da humanidade está em perigo por causa do receio que se tem em questionar as crenças religiosas. E mais, atacando franca e honestamente a crença na existência de Deus ou de um Deus pessoal, Harris chega ao ponto de declarar que a religião é o mais perverso exemplo de mau uso da inteligência em toda a história humana. Ele sugere, portanto, que o ateísmo, que por definição deveria ser um termo desnecessário, não é apenas uma teoria ou filosofia, mas o meio mais seguro de destruição das ideias ruins da humanidade. E, sem Deus concluiu ele, é assim que nós poderemos vencer as decepções que a história apresenta. Uma das primeiras respostas aos livros de Harris veio de um dos mais respeitados acadêmicos da Faculdade de Teologia do St. Andrews College, nos Estados Unidos. O seu nome, Douglas J. Wilson, que, além de escrever vários livros sobre filosofia e religião, foi por muitos anos professor de latim, grego e literatura clássica. Seu mais recente compêndio, Letter from a Christian Citizen, Carta de um Cidadão Cristão, oferece uma interessante análise crítica dos argumentos de Harris. Mas Wilson toca num ponto além ao se perguntar por que nos últimos anos os ateus parecem ter redobrado seu ataque à religião, comportando-se como se fossem até, ironicamente, um movimento formado por religiosos fundamentalistas dispostos a tudo para pregarem uma mensagem ao mundo. Até convenções anuais estão sendo organizadas por entidades jurídicas de promoção do ceticismo. Como qualquer congresso religioso, estes encontros oferecem palestras, livros e até souvenirs, como camisetas, bótons, mochilas e tudo mais, para promover a causa ateísta no mundo ocidental. A conclusão que Wilson tira de tudo isto é que, por muitos anos, o ateísmo tem sido um adversário dos textos cristãos, mas até então, os ateus haviam concluído que a fé cristã não passava de uma superstição limitada e que não poderia ser prejudicial, ou seja, ela poderia ser tolerada, pois não ofereceria risco nenhum ao materialismo racionalista. Eles ainda sugeririam que a religiosidade iria diminuir até desaparecer no futuro próximo da humanidade. Contudo, as estatísticas hoje comprovam o erro do seu prognóstico. A religião continua em alta no século XXI e, principalmente agora, com o advento de um neoconservadorismo entre cristãos evangélicos e católicos nos Estados Unidos. Os ateus se sentiram, portanto, ameaçados e começaram, através de um comportamento bastante apologético, a combater a religiosidade, mostrando, aliás, que longe de ser um movimento pequeno ou enfraquecido, a fé ainda pode incomodar muita gente que jurava que ela, a esta altura do desenvolvimento racional e tecnológico, já estaria banida da raça humana. A mídia, é claro, tem nos últimos anos exercido um papel fundamental ao divulgar entusiasticamente o ideário secularista. O questionamento à existência de Deus e aos valores religiosos apresenta uma quebra tão grande da tradição humana que muitos jornalistas viram aí uma oportunidade de marketing e divulgação de imagens. O povo, conforme a conclusão de um publicitário, parece se interessar por notícias que tragam a quebra de um paradigma e, quanto mais sensacionalista for a matéria, mais ela venderá. Foi talvez desta maneira que alguns conceitos acerca de Deus, que antes ficavam restritos ao debate acadêmico, tornaram-se familiares ao povo mais amplo, que muitas vezes recebem informação de maneira mutilada, unilateral ou desprovida de um arcabouço filosófico que contextualize o seu conteúdo. E, infelizmente, é desta maneira que a bandeira do ateísmo tem sido levantada nos últimos tempos. Ah, e em se apresentando o rol dos debatedores, não poderíamos deixar de mencionar outros companheiros da tribuna de Harris que também engrossam a lista dos mais famosos apologistas ateus da atualidade. Para começar, temos o biólogo inglês Richard Dawkins, inimigo declarado das religiões e autor do conhecido livro Deus, um delírio, publicado em vários idiomas. A seguir vem o jornalista, também inglês, Christopher Hitchens, com sua obra ironicamente intitulada Deus não é grande. E, finalmente, o filósofo francês Michel Anfray, autor de vários tratados ou manifestos antirreligiosos, inclusive um específico de A Teologia. Não poucas vezes estes autores e outros de menor expressão têm ocupado a mídia, principalmente em entrevistas e palestras, nas quais defendem abertamente o fim da religião. Basta olhar as famosas páginas amarelas de várias revistas internacionais e lá estão eles, com frases recheadas de trocadilhos e ironias, apresentando argumentos racionais para a não existência de Deus. Um exemplo recente veio da polêmica tese do pesquisador holandês Frans Wall, primatologista na Universidade de Emory, em Atlanta, Estados Unidos. Numa entrevista dada ao jornalista Marcelo Mart, correspondente da revista Veja, este cientista afirmou categoricamente que a moralidade, que muitos julgavam ser o último refúgio da religião, não teria de fato uma origem religiosa, muito menos divina. É apenas uma manifestação natural comum ao homem e também aos animais. Esta mesma expressão, ele defende que, com outros argumentos em seu livro, Eu, um primata, porque somos como somos, com várias edições em português e inglês. A primeira coisa que devemos ter ao nos aproximarmos de tais pensadores, é o reconhecimento de que eles não são em nada inovadores. Basta uma olhada nos livros de história para verificar que as atitudes ateias e antirreligiosas não são novas na trajetória da humanidade, especialmente no mundo ocidental. Górgias, Protágoras, Pirro, Carneades e Timon, que viveram séculos antes de Cristo, são considerados os primeiros relativistas e céticos da história da filosofia, o que demonstra que o questionamento à fé vem de longa data. Não obstante, o moderno movimento ateísta parece ter as suas raízes fincadas no pensamento filosófico de dois filósofos em especial, que, por incrível que pareça, eram teístas, isto é, acreditavam em Deus. Estamos falando de René de Descartes, pai da filosofia moderna, e Immanuel Kant, o mais notável filósofo da cultura ocidental e, indiscutivelmente, um dos pensadores mais influentes da humanidade. Esses autores, seguidos, é claro, de outros, subverteram as perspectivas clássicas da filosofia e, por tabela, da teologia, insistindo em filosofar sobre o próprio homem e não mais sobre a natureza e o seu Criador, a saber, Deus. É que até Descartes, os filósofos e os teólogos se interessavam primariamente por tudo o que tem a ver com Deus e a natureza que ele criou. O homem, obra-prima desta criação divina, só vinha depois. Mas, ao mudar as ordens do objeto e meditar primariamente no homem com quase detrimento aos demais elementos, começou-se a afirmar que este deveria confiar unicamente no poder da razão para conhecer a verdade. Descartes, assim, realizou uma espécie de revolução copérnica na filosofia ao derrubar a perspectiva tradicional em seu tempo, cuja tendência era repetir verdades transmitidas tradicionalmente pelas gerações que lhe antecederam. A seu ver, deveríamos partir do zero, ignorando tudo o que até ali fora dito acerca da realidade dos homens da própria humanidade. Quando se diz partir do zero, a exclusão da própria Bíblia como elemento humano da revelação de Deus também está incluída aí. A única certeza que poderíamos ter era da nossa própria existência. Por isso, a máxima filosófica de Descartes, cogito ergo sum, isto é, penso, logo, existo. Quanto a Deus, Descartes, embora acreditasse na existência de um Criador, afirmou tanto a sua transcendência em relação à natureza que acabou concluindo que Deus foi inteiramente indiferente ao criar as coisas que criou. Logo, embora continuemos a crer em sua existência, não precisamos acreditar em seu amor, em sua revelação. O homem está aqui por conta própria e tal ideal acabou dando espaço para o que futuramente seria chamado de deísmo, isto é, a crença de que Deus criou o universo, mas abandonou logo em seguida a sua própria sorte. Com Descartes, portanto, o homem foi promovido ao centro do racionalismo humano, a única coisa sobre a qual e a partir da qual devemos debruçar os nossos conceitos. Kant, é claro, intensificou ainda mais esse processo, ressaltando a importância do conhecimento do indivíduo e tratando o homem como essencialmente bom, digno de total liberdade e o único suficientemente capaz na organização do seu próprio universo. Em outras palavras, o homem acabou se projetando em Deus. Deus, para Kant, estaria juntamente com as realidades transcendentais, ou categorias de números, ou seja, entidades que escapam à percepção sensorial e, portanto, não podem ser conhecidas em seu ser, nem mesmo se revelar. Tanto Kant como os deístas, que em seu tempo estavam bem organizados, reduziram a religião a um auxílio em favor da moralidade e nada mais do que isso. Bem, Descartes morreu em 1650 e Kant em 1804. Daí, o hiato de tempo entre ambos testemunhou o surgimento de outras filosofias explicitamente secularistas e anticristãs que não deixariam, ao longo de sua existência, de ser direta ou indiretamente influenciadas pelo pensamento destes autores. Dentre estas correntes, temos principalmente Thomas Hobbes, um filósofo empirista e teórico político que demarcou o início do materialismo moderno. David Hume, filósofo e historiador que defendeu com veemência a ideia de que não se pode ter certeza absoluta de nada nesse mundo e Voltaire, famoso na França e na Inglaterra, por apregoar as bases do pensamento deísta de Deus. Até aqui, estes indivíduos de uma mente diga-se de passagem nada modesta não se diziam necessariamente ateus. Seu pensamento oscilava entre o agnosticismo, a impossibilidade de saber a verdade, e o deísmo, a ideia de que Deus criou e abandonou a criação. Mas esta suposta crença na existência de uma divindade não os impedia de apresentar a sua revolta contra o Deus que lhes trouxe à existência ou, pelo menos, contra o Deus pregado pelos teólogos. Falando da maldade e do desejo contínuo da humanidade em criar novos deuses, Voltaire, ironicamente, escreveu um dicionário de filosofia no qual se expressou Deus criou.